Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Giro Esportivo. Nesta segunda-feira, ao meu lado, o professor Laércio Ramos. Olá, Júlio. Um grande abraço a você, a todos e todas que nos acompanham em mais esta edição do Giro Esportivo. Bola pra frente, Júlio. Vamos começar aqui em Santa Bárbara do Oeste. No último sábado, aconteceu lá no ginásio Mirzinho Daniel a Liga Metropolitana de Basquete. E o basquete masculino de Santa Bárbara venceu a terceira partida da série bronze. Venceu a equipe do Capivari pelo placar de 74 a 67. Com 19 pontos, 7 rebotes e 3 bolas recuperadas, o atleta barbarense Henrique Diogo foi eleito pela Liga Metropolitana de Campinas. O destaque da partida. Professor Laércio Ramos, gosta de basquete? Ah, o basquete está crescendo muito. Ainda bem, né? O filhão joga basquete. O evento da NBA tem ajudado muito. A própria NBB, os times grandes de São Paulo que tem tradição no futebol. Por exemplo, o São Paulo Futebol Clube está investindo no basquete, tem feito uma grande campanha. E isso está servindo de incentivo para essa garotada. O Thiagão está com 12 anos e atualmente está treinando basquete aqui no Mirzinho Daniel, junto com o Clóvis Pavão. O basquete está crescendo muito entre a garotada. É um esporte muito bacana. E agora a própria transmissão da NBA em canal aberto, em TV aberta, tem incentivado muito a garotada a participar desse esporte tão completo e tão bom. Não só para a garotada, como para todas as faixas etárias. Parabéns ao pessoal do basquete. A Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara do Oeste também definiu as datas e horários das finais do futsal de base barbarense. Que tem início hoje no Ginásio Municipal de Janeiro Pedroso, com bola rolando às 7 horas da noite. Para a final do Sub-14, Gol de Placa C e Gaviões Carioca. Às 8 da noite, a bola rola para a final do Sub-8, Arena Icaraí e Os Gaviões. Amanhã também tem mais duas partidas. Às 7 da noite, tem a final do Sub-12, Camisa 10 e Gaviões A. E às 8 da noite, tem a final do Sub-10, Eurofoot e Camisa 10. Agora vamos dar um pulo na cidade de Limeira. Aconteceu na cidade de Limeira a final do Campeonato Amador. Uma grande partida realizada no Pradão para mais de 4 mil pessoas. Um grande público para acompanhar a final do Amador. Onde o Hábelo Pedro venceu o Classe A pelo placar de 1x0 a segunda partida. A primeira partida foi 1x0 para o Classe A, mas por jogar por dois resultados iguais, por melhor campanha, o Hábelo Pedro foi campeão do futebol amador. Gol de Alagoas. Numa cobrança de escanteio, Alagoas subiu sozinho na segunda trave, cabeceando para o fundo da rede com arbitragem FIFA do Ricardo Marques Ribeiro. Uma grande partida. Professor Laércio Ramos, não só em Santa Bárbara do Oeste, mas em toda a região. Os Campeonatos Amador muito fortes e sempre recebendo grande público. Mais de 4 mil pessoas acompanham a final de Limeira. Lá é como o cara. Quando você faz a final do Campeonato Amador aqui, o estádio fica lotado. 4 mil pessoas. Hoje, muitos times aí de primeira divisão, segunda divisão, não vamos nem falar da quarta divisão que o Neil Barbaré se disputou esse ano. Não consegue colocar nem metade desse público no estádio. Torcedor conhece o que é o futebol, quando o futebol é disputado com amor, com paixão, quando o futebol é disputado pelo esporte, propriamente dito. E aí ele prestigia e acompanha. Eu sempre digo, Júlio, que o futebol amador tem muita coisa para ensinar ao futebol profissional. É o futebol profissional, entre aspas, que muitas vezes deixa de ser profissional. Uma delas é isso. Você coloca os jogadores da região, os jogadores da cidade, e aí a família vai assistir, os amigos vão assistir e vão apoiar. Então fica aí uma dica para uma quarta divisão de profissionais que está para começar agora, já para o próximo ano de 2020. O amador tem muita coisa para ensinar para o profissional. É, por exemplo, mesmo no último jogo do Santos na Vila Belmiro, 5 mil pessoas. Ou seja, a diferença é de mil pessoas. Para o futebol amador, para um profissional de campeonato brasileiro, é uma diferença muito grande. Então, parabéns também a todos que acompanharam a partida, fizeram uma grande festa lá no Pradão, uma grande final. E parabéns ao campeão e também ao vice-campeão. Falar agora de campeonato brasileiro da Série B. Está encerrada a 32ª rodada da competição, com jogos que movimentou o final de semana. E começou na sexta-feira. Sexta-feira a bola rolou lá no Santa Cruz, às 7h15 da noite. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para a equipe do Curitiba, placar de 1x0. Na sexta-feira, ainda às 8h30 da noite, no Germano Gruger, Operário e Atlético Goianiense, empataram pelo placar de 1x1. Ainda na sexta-feira, às 10h30 da noite, na Arena Pantanal, o Cuiabá devotou o líder Bragantino pelo placar de 2x0. Já no sábado, às 4h30 da tarde, Arena Barueri, uma grande partida com 6 gols. O Oeste empatou com o CRB pelo placar de 3x3. Outro grande jogo no sábado, às 4h30 da tarde, foi no Bagadão. Empate com 4 gols. Vitória e Figueirense, 2x2. Agora, no sábado, às 7h da noite, o Criciúma empatou com o São Bento, o Heriberto Russe, placar de 1x1. E no sábado, fechando a rodada às 7h da noite, no Independência, o América Mineiro empatou com a Ponte Preta, placar de 0x0. Professor Laércio Ramos, uma rodada cheia de gols, com destaque para os dois jogos, 3x3, 2x2. Pois é. Uma grande rodada. O Criciúma empatou com o São Bento, então, em casa? Empatou. 1x1. E o narrador, hein? Como será que o narrador se comportou dessa vez, hein? De empatar com o Lanterna no campeonato. É complicado, né? Olha, jogos interessantes. O Bragantino, por incrível que pareça, os dois primeiros colocados perderam. O Bragantino perdeu e o Esporte Clube do Recife também perdeu. Mas o Bragantino segue líder, isolado, tranquilo na competição. Ainda não matematicamente garantiu acesso, claro que não, mas está muito próximo disso. 62 pontos. O Esporte Clube do Recife, mesmo perdendo, manteve a segunda colocação com 56. O Coritiba, que teve uma importante vitória, você disse aí, em Ribeirão Preto contra o Botafogo, foi a 52 e deu um grande passo ao acesso também. E o Atlético Goianiense, fazendo uma bela campanha, fecha o G4 com 51 pontos ganhos. Nada definido ainda. O América tem 49, o CRB tem 47, o Paraná também. E a briga lá embaixo continua também esquentando. O Figueirense tem 33, o Cristiúma tem 31 pontos para o desespero da crônica esportiva lá de Santa Catarina. O Vila Nova tem 31 pontos e o São Beto, com 29 pontos, está com o pé já na terceira divisão. Tem rodada também na Série B, já começando hoje. É, Jô Jô, tem rodada hoje. Tem Campeonato Brasileiro da Série B, com bola rolando às 8 horas da noite. Tem uma grande partida, já abrindo a 33ª rodada no Couto Pereira. A bola rola para Coritiba e Esporte. Amanhã também tem jogos que já fecham a 33ª rodada. A bola rola a partir das 7h15 da noite na Arena Barueri. Tem Oeste e Botafogo. Às 7h15 também no Antônio Ascioli. Tem Atlético Goianiense e Londrina. Às 8h30 da noite no Germano Grugertem, Operário e Criciúma. No Orlando Escarpelli, às 8h30 da noite, a bola rola para Figueirense e Vila Nova. Às 8h30 também no Independência, tem América Mineiro e Paraná. No Barradão, às 8h30 da noite, Vitória e Brasil de Pelotas. Agora, atenção para os próximos dois jogos. times da região. A bola rola no Moisés Lucarelli, às 9h30 da noite, para Ponte Preta e São Bento. E também no Nabi Abichedi, às 9h30 da noite, tem Bragantino e Guarani. Para fechar a rodada, na Arena Pantanal, às 9h30 da noite, Cuiabá e CRB. Próxima rodada com equipes da região se enfrentando. Ponte Preta enfrentando São Bento e o Bragantino e Guarani. Chama a atenção o jogo do Bragantino com o Guarani. O Bragantino porque não vê a hora de confirmar o acesso, de carimbar o acesso. E o Guarani, que está ainda no meio da tabela, não definiu ainda se vai brigar da parte de cima ou se vai se livrar do rebaixamento. Acho que o Guarani ainda está muito preocupado com a parte de baixo da tabela. E não pode ser derrotado pelo Bragantino fora de casa, que é um compromisso muito difícil. E o outro jogo que chama a atenção é Coritiba e Esporte Clube do Recife, que são duas equipes que estão ali no G4 brigando pelo acesso. O empate aqui entre Coritiba e Esporte fica de bom tamanho para as duas equipes. Mas quem vencer, como eu disse agora há pouco, dará um grande passo rumo à primeira divisão em 2020. Reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Na última rodada, o líder Bragantino e também o vice-líder derraparam, perderam as partidas e o Bragantino vai adiando aí o acesso à Série A. Mas é muito próximo também, né? O acesso da equipe Uma questão de tempo, né? Uma questão de tempo. Só uma tragédia tira o Bragantino. Provavelmente não vai acontecer. Chegando a hora do torcedor de Bragança Paulista vibrar, comemorar com o retorno à elite do futebol nacional. A cidade de Bragança Paulista em festa. Campeonato Brasileiro da Série A. 30ª rodada encerrada e com muitas polêmicas na arbitragem. Nós vamos discutir agora, hein? O VAR trabalhou este final de semana. Vamos então à 30ª rodada que foi aberta no sábado no Castelão à 5 da tarde. Fortaleza e Atlético Mineiro placar de 2x2. O VAR, nesta partida, foi muito contestado no 2º gol do Atlético Mineiro. A equipe do Fortaleza reclama de uma falta na origem da jogada do gol do Atlético. Rogério Senni está inconformado. Até agora ele não aceitou a não marcação dessa falta. É complicado. O treinador faz o trabalho a semana inteira. O Rogério está tentando livrar o Fortaleza do rebaixamento. E aí, segundo o Rogério, foi uma falta claríssima. O árbitro não marcou e no contra-ataque acabou saindo o 2º gol da equipe do Atlético Mineiro. Chegou a ver o lance? Não, não vi o lance em loco, não vi. Agora o Rogério tem muito crédito, tem muita credibilidade. Ele tem certeza absoluta que houve a falta. E aí o Fábio Santos na sequência foi lá e empatou o jogo logo na sequência. Por que não chamou o VAR para olhar o lance se era duvidoso? Você viu o lance? Eu achei que foi falta. Porém, não sei se era para o VAR chamar. Embora eles dizem que é a origem da jogada. Tem que rever o gol, porque todo gol é revisado. E se aí na origem da jogada do gol há um lance duvidoso de falta, tem que checar desde a origem. Essa foi a reclamação do Rogério. Então, na minha opinião, falta que deveria ser marcada para a equipe do Fortaleza. Já é uma polêmica nesse jogo aí na 30ª rodada. Ainda no sábado, atenção, hein? Esse jogo, hein? Sete da noite, o Palmeiras venceu o Ceará pelo placardinho a zero. Polêmicas também na arena do Palmeiras, principalmente no gol do Ceará. O gol que seria o de empate para a equipe cearense. Professor, estava impedido? Não estava impedido, né? Eu também acho que não. Não estava impedido. O Ceará foi extremamente prejudicado. Agora, se tem a tecnologia e com a tecnologia eles erram, aí fica complicado, né? Foi claro que o gol do Ceará foi legal, né? Então, o Palmeiras, por isso tem que tomar muito cuidado com as declarações dos dirigentes quando eles falam com a emoção. O próprio presidente do Palmeiras já disse várias vezes, o campeonato está manchado, o campeonato está manchado. Será que ele vai dizer a mesma coisa agora? O Mano Menezes adorou o VAR no último sábado e o Palmeiras se beneficiou desta vez pelo VAR, ganhou o jogo de 1 a 0, mas a vantagem que ele havia diminuído para o Flamengo no sábado voltou a ser a mesma no domingo, mas que houve interferência na arbitragem no resultado, houve. E o VAR veio para corrigir isso, para não deixar isso acontecer e infelizmente continua acontecendo. E o que não dá para entender é aquela linha que eles usam, eles usam uma linha vermelha e também uma linha azul traçada para ver as posições e a linha era clara com o pé do jogador do Palmeiras dando condição. Não era lance de interpretação, aí não tem jeito, aí é a técnica. Olhou lá no VAR, olhou na câmera, estava impedido? Não, não estava. Então o gol é legal e pronto. E aí a culpa maior não é nem do árbitro, nem do assistente, é de que tem a tecnologia lá em cima e não deu o gol. E nada tira o mérito também do Everton. Fez uma grande partida do goleiro do Palmeiras. Gostei a pênalti, né? Defendeu pênalti, lances perigosos, lances claros de gol para a equipe do Ceará e ele fez defesas extraordinárias. Parabéns ao Everton, fez uma grande partida. Bom para quem colocou o Everton no cartola, que não foi o meu caso. Exatamente. Fez 19 pontos, se não me falha a memória. Campeonato Brasileiro ainda da Série A no sábado no Maracanã às 7 da noite. Clássico para Fluminense e Vasco terminado 0 a 0 empatado. Já no sábado também, Arena Condá às 9 da noite. A bola golou para Chapecoense e 0 o São Paulo 3. O quarto gol do São Paulo não estava impedido. Pois é, o VAR foi acionado em dois gols do São Paulo, curiosamente, os dois gols do Bruno Alves, né? O primeiro gol o VAR confirmou e o quarto gol o VAR anulou. Quem estava impedido era o Arboleda. O Arboleda não participa do lance. O Bruno Alves fez o gol. Como já estava 3 a 0 para o São Paulo, não repercutiu da forma que repercutiu no jogo do Palmeiras. Mas mais um gol mal anulado pelo VAR. Polêmica também no domingo às 4 da tarde no Maracanã. Flamengo 4, Corinthians 1. Antes do professor comentar sobre a primeira penalidade, Fábio Carilli deixou o comando do Corinthians após a partida foi demitido pelo presidente André Sanches. Pênalti. Na minha visão não foi pênalti. Na minha já foi. O Cássio toca a bola e aí o confronto é inevitável. Depois que ele toca a bola, pode ver que ele muda a trajetória da bola. Se pênalti fosse realmente de fato, a bola iria para a linha de fundo. O Cássio toca na bola, desvia a trajetória da bola e o choque era inevitável porque o Arrascaeta estava chegando na velocidade e o choque foi inevitável. Na minha opinião não houve o pênalti. Eu já não consegui ver o toque na bola do goleiro Cássio. Na minha interpretação foi pênalti, por isso é um lance interpretativo. Mas a discussão é que o VAR deveria pelo menos ser chamado o árbitro para ir ao monitor. Para revisar o lance. Para revisar o lance. E o árbitro nem foi e ninguém do VAR também contestou nada. Porque tem ele que está chamado o árbitro. Se o árbitro tivesse convicção do que marcou, mesmo olhando a imagem ele diria não, na minha opinião foi pênalti, a interpretação minha de pênalti, eu vou manter o pênalti pronto. Não foi o que aconteceu. No clássico, o Grenal às seis da noite na Arena do Grêmio. O Grêmio venceu o Internacional placar de 2x0. Outra polêmica, a expulsão do goleiro do Internacional. O Lomba. Foi justo, né? Foi justo. A expulsão aí. Não tem muito o que dizer, né? E no Grenal os nervos estão a flor da pele. Parece que o lance estava em impedimento. Mas não deixa de ser agressão do outro goleiro. E aí os nervos estão a flor da pele, o Grêmio está ganhando o jogo. E o Grêmio, Júlio, vem com tudo, pode ter certeza. O Grêmio já perdeu a Copa do Brasil, já perdeu a Libertadores e o Grêmio de Renato Gaúcho vem com tudo nesse brasileiro para beliscar uma vaga no G4. O São Paulo que não abre o olho senão ele perde a vaga para o Grêmio. Na Arena da Baixada a bola rolou às seis da noite também o Atlético Paranaense venceu o CSA placar de 1 a 0. No Mineirão às sete da noite o Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Bahia em 1 a 1. Olha o Cruzeiro também ameaçado a zona de rebaixamento. É o primeiro fora da zona do rebaixamento tem 33 pontos ganhos. O primeiro que está no Z4 lá na zona do rebaixamento é o Fluminense com 31. O Cruzeiro continua vivendo fortes emoções no Brasileirão. No Clássico Alvinegro às sete da noite na Vila Belmiro goleada do Santos em cima do Botafogo do Rio placar de 4 a 1. Botafogo que não abre o olho senão vai brigar para não cair. E o Soteudo fez dois gols 20 pontos no Cartola. Assistência também com a alegria do Tiaguinho 20 pontos no Cartola do Soteudo. No Cega Dourada a bola rolou às sete e meia da noite o Goiás venceu o Lanterna vai ir placar de 2 a 0. A Bahia não caiu ainda não matemáticamente. Ah já foi matematicamente não ninguém pode dizer isso mas já foi né o time está apático o colecionou a derrota em cima de derrota e que surpresa na Júlia a equipe do Goiás estou vendo aqui a classificação em nono lugar na competição no Campeonato Brasileiro era um dos apontados aí como favoritos para brigar para não cair e está fazendo uma brilhante campanha e é o Ney Franco técnico lá né Sim com possibilidades ainda de garantir vaga na Libertadores da América professor passa para a gente então a classificação nesse momento seis primeiros colocados da série A Flamengo tem 71 é o líder o Palmeiras tem 63 pontos ganhos portanto oito pontos ainda continua a diferença entre o Flamengo e o Palmeiras o Santos com a vitória foi a 58 é o terceiro colocado o São Paulo se manteve no G4 com 52 pontos ganhos em quinto lugar o Grêmio está mordendo o São Paulo já está com 50 e o Atlético Paranaense que não tem muito interesse mais no Campeonato o que já venceu a Copa do Brasil já está na Libertadores está com 46 pontos ganhos sorte para quem vem depois dele porque aí abre mais uma vaga para a classificação da Libertadores o Internacional quem estaria classificando a Libertadores está com 46 pode abrir outra vaga inclusive se o Flamengo for campeão da Libertadores e aí o Corinthians tem 45 está em oitava por isso acho que a admissão do Carilli nesse momento não caberia faltando oito rodadas vai encontrar um treinador para colocar no lugar do Carilli e o Corinthians bem colocado na tabela brigando inclusive por uma vaga na Libertadores lá embaixo o Fluminense está em 17º com 31 o CSA que perdeu infelizmente para os alagoanos está em 18º com 29 a Chapecoense que também perdeu parou nos 21 pontos ganhos e o Havaí que também perdeu ficou parado nos 17 pontos ganhos aí fica difícil os times que estão na zona de rebaixamento colecionando mais e uma derrota vão se afundando cada vez mais futebol catarinense numa fase na Série A quanto na Série B lamentável equipes na zona de rebaixamento ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo um pouquinho longo hoje mas porque a rodada cheia de polêmicas cheia de jogos resultados mas muito obrigado pela sua companhia e fica também um recado você que não é inscrito no canal da TV SB Notícias se inscreva ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo mais uma vez obrigado pela sua companhia uma ótima semana um forte abraço e tchau 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 Tchau